A noite já se aproxima Na terra ninguém se entende Na guerra o homem procura a paz Desperta a igreja querida Olhai como é linda Jerusalém Jerusalém Com suas ruas de ouro Pela fé posso ver Os seus ricos tesouros Jerusalém Onde anelo morar Com o Filho de Deus Que a morte venceu Para me resgatar Desperta a igreja querida Em breve esta lida irá terminar E não haverá mais lamento Os salvos com Cristo irão descansar Devemos estar preparados Olhando pra cima Esperando Jesus Que em breve raiará em glória E a nossa vitória É Jerusalém Jerusalém Com suas ruas de ouro Com suas ruas de ouro Pela fé posso ver Os seus ricos tesouros Jerusalém Onde anelo morar Com o Filho de Deus Que a morte venceu Para me resgatar O Filho de Deus O Filho de Deus Ele é o juro O Filho de Deus Que a morte venceu Que a morte venceu O Filho de Deus